Olá pessoal, estamos de volta com mais o Enigmas e Mistérios com Edson Boaventura Júnior e hoje nós vamos trazer de primeira mão aí pra vocês mais uma peça do quebra-cabeça do Caso Varginha então fique aí, a gente vai mostrar um desenho feito por um militar da ESA, da Escola de Sargento das Armas aguenta aí Estamos de volta aí com mais um programa e hoje o programa está especial então não saia aí da cadeira, fique aí assistindo porque hoje a gente vai estar mostrando coisas inéditas aí pra você e hoje é um dia especial hoje completam-se 70 anos da Ufologia Mundial é o Dia Mundial da Ufologia a Ufologia, ela iniciou-se com o caso clássico do Kenneth Arnold ele avistou lá nos Estados Unidos em Washington nove objetos em forma de pires voador que aí deu essa nomenclatura de disco voador Flying South, pires voador que depois se aportuguesou para o disco voador então fazem 70 anos o caso do Kenneth Arnold aconteceu no dia 24 de junho de 47 e hoje dia 24 de junho de 2017 70 anos a gente vai estar trazendo pra vocês aí um desenho que foi feito por um militar da ESA daquele caso famoso o caso do ET de Varginha aquela criatura que foi avistada em Varginha foram escritos alguns livros o Incidente Varginha pelo Vitório Pacatini nós somos um dos investigadores do Grupo do Sete que foi formado na época em 1996 e inclusive eu tenho uma pasta aqui a pasta de Varginha onde nós temos todas as informações coletadas na época e o caso não parou até hoje a gente continua coletando informações tem recebido cartas temos ido investigar testemunhas então hoje eu vou estar revelando pra vocês uma carta que nós recebemos no dia 22 de julho de 1996 porque assim não foi só aquela aparição das meninas no terreno baldio bem conhecido de todo mundo aí houve aparições de várias criaturas nos meses que foram subsequentes àquele mês de janeiro de 1996 então muitas pessoas viram criaturas algumas criaturas foram capturadas ali e o que pouca gente sabe é que em julho de 1996 as criaturas ainda estavam aparecendo na região e a ESA que é a escola de sarino das armas fez uma operação pente fino no Rio Verde essa operação ela foi inclusive descrita no livro do Birajara Franco Rodrigues na página 288 é esse livro aqui que vocês estão vendo e na página 288 ele fala o seguinte nos primeiros dias de julho de 1996 cerca de seis meses depois dos principais eventos patrulhas da escola de sargento das armas iniciaram uma operação de revista de toda a margem do Rio Verde o Rio Verde é esse que vocês estão vendo aí é um rio que ele margenha toda a varginha ele passa por varginha três corações várias regiões ali e esse Rio Verde também ele é bem próximo uma da curva do rio fica próximo ao local onde foram feitas as capturas pelo corpo de bombeiros ali no Jardim Andere onde as meninas viram e onde o exército também capturou uma criatura viva e uma morta sendo que uma dessas criaturas ela tinha um corpo coberto de pelos então o livro do Birajara Franco Rodrigues ele continua aqui falando o seguinte é que foi uma revista em toda a margem do Rio Verde no trecho dos municípios de Três Corações e Varginha inclusive nos locais do leito onde foi possível a manobra teve um pico de atividades no dia 4 daquele mês ou seja 4 de julho de 96 e a ordem para tanto veio do comando lá de Brasília então o comando do exército de Brasília solicitou que fosse feita uma operação pente fino no Rio Verde para identificar criaturas ou alguma coisa que pudesse estar ainda naquela região ainda em julho ou seja praticamente todo o ano de 96 a gente teve reportes de criaturas não só ali em Varginha Três Corações Passos também teve uma criatura peluda que chegou a atacar uma pessoa lá tem os boletins de ocorrência que foram feitos na época na polícia militar lá de Passos então assim as criaturas estavam soltas por ali na página 276 também do livro de Varginha escrito pelo Pirajara Franco Rodrigues ele também confirma o seguinte já foi explicado que a aparição das criaturas de Varginha ocorreu em um bairro muito próximo de uma enorme curva feita naturalmente pelo Rio Verde que chega aquém do perímetro urbano algumas observações de objetos que ainda não servem para se afirmar que seriam aqueles que traziam em seu bojo as criaturas capturadas seguiram a trajetória do rio sobrevoando-o até chegarem próximos da cidade o objeto observado pelo Eurico e Oralina praticamente acompanhou o caudaloso Rio Verde do qual se pôde afirmar com segurança que muitos dos trechos antes de se aproximarem do perímetro urbano não são costumeiramente explorados porque se encontram ao fundo de grandes precipícios em locais de dificílimo acesso cercados de serradas matas ou seja o rio ali ele fica em lugares bem inóspitos próximo a precipícios e tem algumas matas que eram fechadas na época lá em 96 era dessa forma e no livro do Bilajara na página 276 ele explica isso agora o que tem tudo isso aqui o que eu estou lendo aqui no livro do Bilajara a ver com o desenho que eu vou mostrar para vocês é porque esse desenho foi feito por um militar da ESA que participou dessa operação pente fino e ele chega a citar na carta que viu uma criatura bem semelhante a que foi avistada pelas meninas com aqueles olhos vermelhos a pele marrom e o amigo dele que fez uma operação no dia 4 viu uma criatura peluda também dentro do rio do rio verde a gente vai ver já já essas imagens aí mas antes eu queria falar para vocês que o grupo do 7 já em agosto um mês depois que tinham ocorrido essas operações ele esteve em Sumaré discutindo o grupo do 7 lá e saiu nesse jornal jornal Diário do Povo o Diário do Povo ele trouxe a seguinte matéria ufólogos apresentam um novo retrato do ET de Varginha então vocês veem aí os ufólogos está o Claudeir Covo eu estou aqui os irmãos Mondini o Rafael Cury também estava aqui nessa oportunidade o Carlos que é do grupo lá de Sumaré é professor Carlos e aqui eles falam também nessa fotografia o grupo do 7 se reuniu na manhã de ontem em Sumaré e aí a gente apresentou para a imprensa local o retrato falado que mais se aproximava da criatura de Varginha que é esse retrato que vocês estão vendo aí esse retrato então ele ele mostra a criatura agachada lá no terreno do Baldinho então é a descrição que as meninas lá a Liliane a Kátia a Valkyria viram naquela época vários jornais estamparam matérias com a criatura peluda também que foi vista lá em Passos que inclusive chegou a atacar uma pessoa e alguns militares da ESA da Escola de Sardins das Armas falam de uma operação que eles fizeram numa mata ali no Jardim Adere onde eles capturaram uma criatura viva e uma morta sendo que uma dessas criaturas ela tinha também o corpo coberto de pelos ou seja junto quando ocorreu esse acidente lá em Varginha com a nave que foi vista pelo Eureico e pela Oralina de Freitas e também depois foram vistos vários objetos sobrevando lá a região naquela época tinham criaturas que não tinham pelos no corpo mas tinham aqueles olhos vermelhos e protuberanças na cabeça e tinha também essas criaturas peludas que tinham também os olhos vermelhos elas apareceram conjuntamente ali na região o Jornal de Bauru também ele chegou a publicar também a respeito dessas criaturas durante uma cobertura de um evento que teve lá eu estava lá palestrando o Claudio Covo estava palestrando que é um dos investigadores também e a gente acabou citando na imprensa também a respeito dessas criaturas peludas que são comuns na casuística ufológica um fato curioso que seria interessante de falar também é sobre essas criaturas de Varginha é que na época se aventou a hipótese que poderiam ser criaturas anfíbias e esse fato de terem sido avistadas no Rio Verde por militares inclusive vocês vão ver daqui a pouco o desenho que o militar fez dessa criatura durante uma operação pente fino que ele fez é muito curioso esse fato de de repente ser uma criatura anfíbia e a gente tem já relatos em breve a gente também vai estar postando para vocês é relato de testemunhas que viram essa criatura quando ela foi já transportada para a Unicamp e segundo a testemunha ela estava dentro de um terrário espécie de um aquário de vidro e estava ali dentro na Unicamp porque as criaturas foram transportadas de Varginha para Três Corações depois de Três Corações para a Unicamp de lá elas foram para um lugar que nós a princípio tivemos informação que seria Iperó uma base de alta segurança da Marinha Brasileira e depois de lá a gente não sabe o que foram feitos dessas criaturas duas foram enviadas para a Unicamp em um determinado momento e duas foram enviadas para os Estados Unidos agora sem maiores delongas nós recebemos essa carta aqui de um militar da ESA no dia 22 de julho de 96 ela foi endereçada ao Gug e a minha pessoa Edson Moaventura Júnior e ele falava o seguinte essa é a novidade que a gente queria trazer para vocês do caso Varginha em comemoração de 70 anos da ufologia mundial hoje é o dia mundial da ufologia 24 de junho de 2017 então a carta escrita pelo militar da ESA na época endereçada ao grupo ufológico do Guarujá dizia assim empresário pesquisador sou militar da ativa da escola de sargento das armas de três corações e tomei a liberdade de escrever para contar o que vi relacionado ao ET declarado por programas de televisão e jornais aqui de Varginha e região não posso me identificar por questões de represálias dos meus superiores no final de semana pensei bastante e resolvi escrever eu e outros colegas de farda participamos de uma operação no Rio Verde pois avistamos pois avistamentos de criaturas foram reportados houve o fato do avistamento e captura do dia 20 de janeiro mas cinco meses depois novamente naves e seres apareceram por aqui eu e mais uma equipe com um sargento fizemos uma patrulha no Rio e eu vi um ser estranho com as características das primeiras capturadas ou seja já tinham sido capturadas outras criaturas e isso todo mundo já sabe está na imprensa vocês podem ver inclusive no portal banner www.portalbanner.com.br dois artigos que eu escrevi onde tem a cronologia dos casos e fala dessas capturas feitas pelo bombeiro pela polícia militar e pela escola de sargento das armas a ESA que é lá do exército de três corações e ele continua aqui na narrativa da sua carta era muito feio e vimos ela saindo da margem direita e correu para o mato devia ter 1,60m de altura e era marrom escura com os olhos vermelhos e chifres meu colega que participou de outra patrulha no dia 4 de julho disse que viu nas águas um ser todo peludo do tronco até a cabeça os olhos eram vermelhos iguais espero ter ajudado nas pesquisas infelizmente não posso me identificar nesse momento ou seja em 96 ele escreveu essa carta para o grupo ufológico do Guarujá endereçado a minha pessoa que era do grupo era e sou do grupo dos sete e ele enviou além da carta o desenho das criaturas aliás da criatura que ele viu do colega dele que ele falou que era peluda ele não chegou a mandar nenhum desenho porque ele não viu mas a criatura que ele viu ele fez aqui a criatura de lado a gente pode observar que ela tem três dedos nas mãos dois dedos nos pés a cabeça meio alongada os olhos grandes vermelhos três protuberanças na cabeça que ele falou aqui na carta que eram chifres o nariz bem pequenininho e a boca rasgada então assim é mais uma peça do quebra cabeça de Varginha um desenho feito pelo militar do exército da ESA lá em Três Corações então está aí de primeira mão para vocês espero que vocês tenham gostado desse programa queria para finalizar deixar assim os meus parabéns a todos os ufólogos sérios aos ufólogos do grupo do Sete também de Varginha infelizmente o Caldeiro Covo já nos deixou já estou em outro plano mas aqueles que estão vivos então queria deixar também os meus parabéns pelo dia mundial da ufologia brasileira vai acompanhando a gente aí clica no joinha deixe o seu comentário se inscreva no nosso canal e até o próximo Enigmas e Mistérios com Edson Boaventura Jr. 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 Legenda por Sônia Ruberti